Música Estudantes leopoldenses terão Festival Internacional de Cinema. A Mostra Itinerante Internacional de Cinema, Nueva Mirada para a Infância e Juventude, inicia nesta sexta-feira na Escola de Ensino Fundamental Borges de Medeiros, no bairro Jardim América. O projeto é uma parceria do Serviço Social do Comércio e da Secretaria da Educação de São Leopoldo. O projeto começa com a exibição do filme francês Quérite, A Mansão dos Contos, obra de 2009 em duas sessões, uma às 9h40 e outra às 15h40. Na segunda exibição estarão presentes o vice-prefeito e o secretário de Educação Leopoldense, Daniel Dautscheffer, e a gerente da Unidade Sesc de São Leopoldo, Andréa Guedes. Além deles, o gerente da fábrica leopoldense da Duratex, Eduardo Carobelli. A escola tem uma moderna sala de cinema que foi doada no ano passado pela empresa Duratex. Del Morais Jr. para a TV Samuel, uma emissora da rede Comunidade de Televisão.